Dá licença que eu vou começar um canal no YouTube, você vai aparecer mais pra frente, hoje é a introdução, é a apresentação, tá? Vamos lá, começar! Fala, torcida! Torcida ou torcedores? Dá um latido! Torcida! Torcedores! E aí, torcedores? Eu sou o Arthur Nuri, eu sou atleta de ginástica artística, competi nas Olimpíadas 2016, mais pra frente aí do canal eu vou me apresentar melhor, mas a princípio eu quero mostrar pra vocês que eu vou começar um canal. Não estou acostumado com essa ideia de falar em vídeo. É? Eu faço muito histórias, muito snap, eu acho que... Pô, não sabia! Esse negócio de falar com a câmera, eu tenho que aprender, eu tenho que acostumar, mas a minha ideia é essa, eu quero criar esse canal aqui no YouTube, né? Mostrar um pouco dessa rotina do atleta, essa visão do atleta, né? Passar, mostrar pra vocês um pouquinho do nosso treinamento, como que é o treinamento. Mostrar pra vocês um pouco mais dessa rotina, né? Tentar pegar essa... Essa semanal, né? Fazer essa coisa semanal do treino, das competições. Nossa vida por fora, que a gente também é ser humano. Eu sou um extraterrestre do planeta Lipton, meu codinome é Bug Roger, Alphi Ômega. Eu sou um anjo alienígena na Terra. Então eu pensei em começar um canal já faz muito tempo, desde 2015 eu pensei. Mas agora eu decidi real começar... Pera, pera. Ô cachorro, cala a boca! E vou arriscar e mostrar pra vocês um pouco dessa reabilitação, de exercícios pra ombro, exercícios de corte, tornozelo. E é isso, espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem. Não esqueça de escrever. Ok, sempre quis fazer isso, dar aquela curtida. E é isso, vem me acompanhar nessa... Nessa rotina aí do atleta até as Olimpíadas, até o sonho de toda atleta. Beijinhos, tchau, tchau!